Se é um filho de Deus para me dar uma carona, que eu quero me render umas coisas lá na rua, mas não sei se vai aparecer. Ih, está zoando um carro. Será que vai me dar uma carona? Ei! Ei, já se pronto, Zé. Ei, meu amigo, dá para você dar uma carona, Zé? Vai para onde? Eu estou indo na feira, me deu um bichinho lá. Ah, é, se for do... Essa aqui, Zé, dá para narrar, essa aqui. A cura aqui? É. É, mas dá para você abrir ali, que eu tenho um pato-barrãozinho, uma porca-parida com 10 bacurinhas, e o bichinho são nossos, dá para ir aqui na bolé. Como é que é, Zé? Tu quer que eu bote uma porca-parida? É, a porca-parida, nós bota aqui na bolé. Tu quer que eu bote dentro do meu carro uma porca-parida, 10 bacurinhas para ir para a feira? Uhum. Zé, mas tudo, rapaz, tu não tem juízo, não, macho. O dão a carona, tu falou, tu e o galo, dá certo, mas tu, com bacurinhas para o meu carro, não, mas não é pau de arada, não. Hum, mas os bacurinhas tomaram banhão ontem, hoje eles estão todos limpinhos. Zé, pelo amor de Deus, Zé, para acabar com a conversa, que eu estou ficando com raio de tu, dá logo recalado para os teus eleitores do teu Facebook e da internet, Zé. E você não vai dar carona, Zé? Olha, não vai dar carona, Zé. E o Zé vai ser para feira. Falou, e você não vai dar carona? Por isso, ó, a internet é outra link, não esqueça de inscrever no canal do Zé Matuto, bonitão do sertão, deixa o like, que ele não me leva, mas eu vou a pé. Eita, Deus, eu vou ler naquia, vai eu e o Zico. Tá bom, Zé, Deus te aleijou. Tá. Como é que pode, né, Zico? Não quer levar o Zé, por isso... Eita, Deus, eu vou...